Música Essa história começa com o desejo de uma criança de enfeitar a casa para a noite de Natal. Era início do século XX e o menino Raimundo morava na região leste de Belo Horizonte, local conhecido como Pipiripal. Ali surgia uma das principais obras de arte popular da capital mineira, o presépio do Pipiripal. Desde então, a obra virou referência religiosa e cultural. É sempre destaque nos principais jornais e noticiários e até ganhou as telas do cinema. Por volta de 2000, 2000 e poucos, eu resolvi me voltar para a área de produção cultural e montei uma carteira de projetos. E um deles, o mais importante talvez, ou um projeto bem importante, era a história do Pipiripal. Porque eu achava o presépio uma obra fantástica, uma obra genial, que tinha muito da história da cidade. O documentário Pipiripal, o mundo de Raimundo, de Aloysio Salles Jr., conta a história da obra que até hoje encanta os mineiros e atrai visitantes de muitos lugares. Algumas partes do documentário são ficcionais e foram feitas no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, local onde o presépio passou a fazer parte do acervo na década de 70. O senhor Raimundo chegou aqui como criança em 1898, com seis anos. Foi morar na periferia da cidade com a família, ele é uma família humilde. E ali, dali da colônia Américo Werneck, ele viu a cidade crescer, ele viu Belo Horizonte ser feita. Ele começou a fazer o presépio também em 1906, devia ter 10, 12 anos. E, então assim, o presépio não só é contemporâneo e é sincrônico com a construção da nossa cidade, como ele espelha, ele reflete lá dentro, ele tem várias cenas que são cenas da cidade. Ele tem o barquinho do Parque Municipal, ele tem as igrejas, que eram as igrejas de periferia que existiam em Belo Horizonte no início do século XX. Atualmente, o presépio do Pipiripal passa por um processo de restauração. São cerca de 586 figuras, mais de 2 mil objetos, que compõem 50 cenas, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Cristo. Eu costumo falar que o Sr. Raimundo inaugurou a era do reciclado. Ele usa material popular, tudo o que ele encontrou é a sucata da vida. Ele coloca na ornamentação botõezinhos, conchas, miçangas, chaveirinho, metal. Ele reutiliza uma garrafa, reutiliza uma tampa. Então, é uma arte popular. Aqui é um exemplo da diversidade de materiais que o Sr. Raimundo utilizou, como as penas. Então, foi feito uma... Ele estava com excesso de graxa nas penas. Então, foi feita uma limpeza. Então, essa limpeza possibilitou também que mostrasse esse material também, as conchas. Aqui no bico também foi feita uma reintegração cromática, porque tinha uma perda de cor também. Então, já deu uma nova aparência para a peça. O processo de restauração vai contar com a ajuda de engenheiros, bombeiros e eletricistas. Os materiais que constituem presépios são orgânicos e estão em processo de degradação. O que nós fazemos é estabilizar essa degradação. Principalmente que são materiais, muitas vezes, muito baratos, que foram utilizados para a confecção do presépio. Então, é relativo. Se ele for bem conservado, ele tem uma vida prolongada. Se não, ele vai decompor muito rápido. Por isso que nós estamos trabalhando na conservação desses acervos. Os próximos passos são a restauração da parte mecânica e do próprio espaço do museu que comporta o presépio. A previsão é que tudo fique pronto até o final de 2016.